Olá meus amigos, uma boa noite a todos. Estamos aqui de volta depois de uns 70 dias de ausência. Peço desculpas realmente, porque estava fora do nosso alcance. A gente foi dar um suporte para quem mais precisava. Demos o suporte, mas tudo nas mãos de Deus. Então a gente agradece a Deus, porque nos tem dado a oportunidade de ser útil no momento certo. Apesar de ter perdido a batalha, mas não perdemos a guerra. E só para informar aí que motivo de força maior mesmo, por isso que a gente, a nossa ausência. Vamos sentar a partir de agora, tentar equalizar aqui um, semanalmente, um vídeo aí para mostrar como está e está evoluindo. E como era e como vai ser a nossa chácara. Usando aqui o que a gente pode e o que temos à mão. E agradeço a todos de coração aí que tem colaborado com o canal. E nos prestigiado aí, compartilhando, dando like, assinando ali, acionando o sininho para receber notificações. Mas sem mais delongas, vamos rapidamente a uns pequenos tricks, complemento do último vídeo, que eu esqueci de fazer. Não tive tempo de fazer, agora estou a terminar aqui, mas é coisa rápida. Então, vamos a esse vídeo e é isso. Que Deus nos ajude e que nessa caminhada é curta, mas também é longa. Vamos abrir o pacote menor. Tesoura. Vamos lá, tesoura. Vamos usar esse item aqui primeiro. Aqui são filtros para a máscara. Para esta máscara. E esse aqui é um soquete para colocar a lâmpada com controle de tempo lá no galinheiro. E no galinheiro ali. Então, vou puxar uma fiação para lá. E com o controle de tempo, eu tenho aqui a duração que a luz vai ficar acesa. A hora que ela começa. Vamos falar assim, se durante a noite ou durante o dia. E dá para controlar aqui o consumo também de energia para não ficar acesa direto. Então, isso aqui vai para o galinheiro. Pacote em cima de pacote. Vamos abrir esse aqui primeiro. Esse aqui é um presente. Já sei o que é. Esse aqui é um presente para a sogra. Vamos ver se a sogra vai gostar ou não. Esse presente. Comprei um, gostei. E resolvi comprar outro para a sogra. Que é o amassador de alho. Está de onde? Esse aqui eu não sei o que é isso. Não lembro. Ele está bem embalado. Imãs para esses imãs aqui. Para você queira maior. Mas tudo bem. Isso aqui é para colocar a tela na janela contra os pernilongos. Então, eu vou colocar essa tela. Ela vai ser fixada com imãs. Talvez eu tenha que comprar mais. Eu espero que funcione. Ele tem que ser pequeno. Porque eu vou colocar na dobra da tela. Esse aqui é para roçadeira. Esse aqui é para roçadeira. Mais uma ferramenta para roçadeira. E aí, já ia virar da direita para a esquerda. E também pode fazer namakita também. Para não saber qual namakita. Este aqui. Será que é o imã? Mais imã? Mais imã. Esse aqui do mesmo tamanho do outro. Agora vai dar. Eu precisava de... Isso aqui é para roçadeira também. Aqui, ó. Se colocado aqui assim, ó. Roçadeira. Então, está aqui agora. Isso aqui são IPI, né? IPI que é necessário. Quando você lida com roçadeira, com motosserro. Então, só são necessários. IPI. Está ok. Disco para roçadeira. E para... Para... Makita. Ok. Os imãs. Está ok. Imã. Presente da minha sogra preferida. Filtro para máscara, né? Ou seja... Está ok também. E... Soquete para lâmpada para o galinheiro. Ok também. Então, isso aqui são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete itens. Aqui são dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, é isso. Mais um Unbox aqui do AliExpress. Todos são necessários. Acho que não vai precisar testar. Quando você testar isso aqui, ó. Matéria elétrica, você tem que testar. Chegou, testa. Compartilha o vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Futuramente, vou mostrar isso aqui em funcionamento. Usando isso aqui, ó. Usando. Isso aqui não precisa. Vou usar a máscara também. Vou mostrar isso aqui funcionando. E o uso da cena. E, posteriormente, mostrarei também depois que estiver pronta a cena. Com o ozima. Tchau. E até a próxima.